Música A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda promoveu o seminário Estado Laico e Defesa da Liberdade Religiosa com a participação de representantes de 98 escolas municipais. A escolha desse tema foi devido a vários questionamentos e também pela percepção que a gente tem de que embora a Constituição afirme seu caráter laico, a gente percebe que na prática as ações fragilizam a laicidade do Estado. Então o objetivo nosso hoje é trazer para as escolas uma discussão, discutir com a sociedade, com as escolas, com os professores, alunos e demais profissionais da educação a respeito do tema para que a gente possa aprofundar e garantir que os nossos alunos, que a escola pública esteja aberta para todos os cidadãos e que ela esteja preparada para recebê-los respeitando a identidade social e cultural de cada um. Com o objetivo de fortalecer o combate à intolerância religiosa e levantar questões atuais sobre o tema, o seminário contou com representantes de diferentes religiões que tiveram a oportunidade de falar sobre o assunto. Tem crescido na sociedade brasileira nos últimos 20 anos o desrespeito e a intolerância religiosa. Claro que ela sempre existiu na sociedade brasileira, isso desde a época da escravidão. E na República o Estado também perseguiu os jovens do Brasil africano, mas hoje existe uma religião incentivando o preconceito e o ódio à outra. Isso tem criado conflitos, inclusive, em vários ambientes, seja no ambiente escolar, tem criado conflitos de meninos com outros meninos, que são de religiões diferentes, ou relações de vizinho, ou alguns educadores que têm uma religião e, no final de respeito, os meninos são de outro na religião, ou proíbe algumas manifestações populares, é o caso da Lei 10.199, a cultura africana, que tem uma capoeira a ser um atabaque. Então, a gente tem crescido muito e o nosso papel é fazer uma reflexão sobre isso, que não existe nenhuma base nem legal e nem moral do ponto de vista religioso, que é o que ninguém persegue, ninguém baseado na religião. Um seminário como esse promove realmente o combate à intolerância? Ajuda a esclarecer e combater, que a intolerância tem a ver com a ignorância, na medida que você tem informação, você acaba tendo bem informado e uma coisa é você sair de uma religião, outra coisa é você não discriminar do outro, até porque o Criador deu o direito a todos, deu o livre-arbítrio, cada um seguir como deve seguir o seu caminho religioso. Então, ninguém tem o direito de achar que é o único dono da verdade e, a partir daí, perseguir e demonizar as outras culturas religiosas. Alunos da Escola Municipal Mato Grosso fizeram uma apresentação como parte do projeto Conhecendo a África. A ideia do projeto surgiu a partir da implementação da Lei 10.659, que é uma orientação falando que a escola tem que trabalhar também os assuntos da cultura negra e afrodescendente do Brasil. E aí eu comecei a desenvolver com eles, pegando todo o conteúdo ao longo do ano e vendo de que maneira poder trabalhar esses temas. E foi uma grande surpresa, porque eles se envolveram com muita coisa no projeto, deram ideias, contribuíram muitas coisas. A apresentação daqui de hoje foi uma ideia dos alunos mesmo, que eles que estavam querendo fazer a folia de reis, mesmo sendo fora de época, porque a folia é mais do final do ano, e a participação deles em criar máscara, de ter cuidado de fazer, e tirar a ideia também de que a África é um país, em vez de ser um continente, e respeitar a individualidade do outro. Quando a gente fala de cultura áfrica, a questão da religiosidade é sempre ver em primeiro lugar na cabeça. Então, surgiram os preconceitos, os apelidos pejorativos, né? Então, a ideia principal foi para combater toda essa ideia que permeia a educação. Além de valorizar a cultura africana, o projeto desenvolve a criatividade artística do aluno, ampliando seu conhecimento cultural. Olha, o tema dentro da escola é complicado, porque a gente acaba lidando, principalmente na escola pública, você tem público de várias crenças religiosas. Então, quando você coloca todos eles em uma sala de aula, acaba gerando apelido sim, e é um momento de conflito entre eles até. Então, assim, trabalhar com cuidado, porque não é de desacreditar o que a criança acredita, porque tem valor para ela, é um valor familiar. Então, a gente sempre tenta trabalhar com a questão de respeitar. O outro acredita naquilo que ele quer, e não o que a gente mais escuta, é macumbeiro, é, ah, professora, olha bem ele, ele gosta de fazer macumba, e a criança acaba se retraindo, e atrapalha até no desenvolvimento dela em escola e com os alunos, porque ela vai ser mais tímida, que raramente vai conversar com os outros. Então, assim, é complicado, mas é imprescindível que nós, enquanto educadores, trabalhemos isso em sala, para exatamente essas coisas não continuarem ao longo dos anos. Música 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 Música